É no tatame que a disciplina começa, pelo menos, para os jujiteiros do Projeto Gaditas. Os pequenos já falam e lutam como gente grande. Idade por aqui parece não ter importância. Na hora de lutar, não dá nem aquele frio na barriga? Não. Cara qualquer um? Sim. E você é apaixonada pelo jiu-jitsu? Sim. Quem te incentivou, mamãe ou papai? Os dois. Com cerca de nove anos de fundação, o Projeto Gaditas reúne entre crianças, adolescentes e adultos cerca de 80 a 100 competidores. O projeto funciona de segunda a sexta-feira e, pelo visto, não veio para brincar. Para esta mãe, o exemplo vem de casa e se estende até o tatame. Renata acredita que o jiu-jitsu mudou a sua vida e de seu filho. Durante os treinos, o pequeno jiu-jiteiro mostra que já tem intimidade com a arte suave. Eu descobri o jiu-jitsu na escola, que a escola onde ele estudava tinha. E aí eu me apaixonei pelo esporte, porque ensinou meu filho a aprender, a perder e a ganhar, valorizar a vitória e valorizar a derrota. Aprender também que na derrota a gente aprende. E aí eu me apaixonei também, coloquei meu pequeno de cinco anos para fazer. Tenho um de doze que faz já seis anos e até eu também faço. Você faz jiu-jitsu e qual é a faixa? Sou faixa roxa. Toma cuidado, então, os homens que se cuidem. Os homens que se cuidem. Já para este pai, que viu nas artes marciais uma forma de ajudar na disciplina do seu pequeno competidor, o jiu-jitsu parece mesmo contribuir para melhorar o comportamento das crianças. Tem um filho aqui, uma filha? Sim, sim, um filho, Cauã. Você motiva seu filho a fazer jiu-jitsu, por quê? Sim, é importante para ele, o esporte, né? Ele gostou, está desempenhando bem nas aulas, na escola, em casa. Então, a gente optou por ele colocar aqui no Gaditas. O projeto Gaditas atende não apenas o bairro da Japuíba, mas a comunidade de Jacuecanga. Atualmente, os competidores estão se destacando nas principais competições do país. O projeto hoje é mais que um projeto de esportes, né? A gente apresenta um trabalho aos meninos, aos juvenis, entendeu? Que amanhã ou depois ele possa estar dando aula, né? Ou vivendo como um atleta. Então, a gente apresenta mais um trabalho. E aqui tem atletas que já saíram vencedores. Aqui já tem atletas que já saíram para fora do país, entendeu? E se a arte suave ajuda na melhora do estado físico, a saúde mental também não fica de fora. Segundo este professor, os benefícios ultrapassam a técnica e a isometria do corpo. O jiu-jitsu é uma arte que, além de ensinar a autodefesa, ela ajuda na parte mental do atleta, da pessoa em si, que ajuda tanto dentro do esporte, mas também na vida pessoal dela, né? Além de apresentar o jiu-jitsu, a gente ensina, a gente prega muito a educação, a disciplina, o respeito. Mas aqui eles seguem uma doutrina, um respeito muito grande, assim, por Deus, entendeu? Esta galerinha que o diga, obstáculo não existe. A ordem aqui é treinar e treinar a exaustão. Todo dia estou aqui treinando jiu-jitsu e musculação também. Qual é o segredo para ser um vencedor? Persistência. Persistência é foco e fé. Professores também têm participação nisso? Sim, claro. Gabriel, Ricks, Manuel também. E é isso que me motiva a estar aqui todo dia. Isso aqui são tudo eles. Ele e todo mundo que acredita em mim. A dica não para hoje!